e aí 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 o cara fez uma graça aqui ó show de bola E aí Esse pipinha filé né? Será que não pode ser fácil de olhar? Talvez ele é tipo meio corto Não sei né de carreira Rolinho deu bem aí Flaviano? Deu, deu problema aqui Sempre é ágil Tentar descobrir se é disco mesmo Ou se é outra coisa que escapou Positivo, mas já tá Show de bola, Flaviano vou lá Valeu Valeu Galera estamos chegando aqui no trecho Né? Vídeo de cascaleira Mas eu não poderia deixar De mostrar Pra onde tá vindo esse Esse material né? Aqui pro trechão É galera Aqui tá o meu amigo preto na patrol Espalhando o material Sua XCMG GR sei lá mais o que Olha a numeração Né? Das patrol XCMG 18 Não sei o que mais lá É Ali atrás ali Meu amigo Flaviano Parei pra trocar umas ideias com ele Mecânico Juntamente com o Rodrigo Estão consertando o rolo Beleza? E olha quem tá ali É ele Meu amigo preto Olha aí ó Olha quem tá aí ó É ela Pensa no trio de XCMG Lá na cascaleira Tem a escavadeira Lá na cascaleira também tem a Pra carregadeira E aqui no trecho também Pra representar né? A patrol também Tudo XCMG Só peça rara Hi 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 Positivo Um abração pra todos os operadores de patrol aí também Os patroleiros do Brasil Deus abençoe a vida de vocês Patroleiro Motorista aí de caçamba Motorista de caminhão aí de outro segmento Galera da madeira Galera da estrada Galera da estrada Do chão preto Galera das carregadeiras Das escavadeiras Deus abençoe a vida de todos Estamos juntos aí no trecho Produzindo Trabalhando né? Deus ajuda quem trabalha Olha ele aí ó He 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 Meu amigo preto O cara Já vem ela Ó Vem pra carregadeira lá atrás galera Alguém que trabalha nas horas máquinas aí ó Tá vindo ali Um abração aí pra todos Galera aí que trabalha na hora máquinas Galera aqui só tá abrindo o material tá? Por isso que tá Com essa poeira toda aí ó Quando eles virem dar acabamento Aí eles vão colocar bastante pipa aqui pra dar conta Beleza? Senão não dá conta não ES Ô meu Y飛ão É ele Só abrindo material galera Ele tá só jogando pra daí ó A gente só tá jogando Só lançando mesmo E depois vai vir uma equipe É Com mais tempo né? Pra poder dar acabamento Aí vem uns 3 pipa mais ou menos Ele faz tudo numa mandada só Tá brutona aí Quem sorta a fumação nela Chama Tem pressão Filho é demais O cara fez uma graça aqui Show de bola Maravilha Maravilha Alô, Jerry Zona Parece um sapatão Jerry 1803 BR Chama, bebê Cadê o buzinão? Cadê o buzinão? Você tá doido? Show de bola Galera, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui Que eu fiz Nesse corotinho Vou mostrar pra vocês aqui Olha só Uma ideia bacana que A galera já Já aderiu a essa ideia E eu fiz aqui nessa máquina Olha só Sabe o que é isso? Água do ar-condicionado Fica vazando aqui Ficava vazando aqui A mangueirinha do ar-condicionado É essa aqui Essa aqui Beleza? Pra vocês entenderem Olha só Antigamente Água do ar-condicionado Vazava aqui Aí eu pedi pro O Wagner Lá da secretaria Comprar uma mangueira Dois metros de mangueira Pra mim E eu fiz essa adaptação aqui Olha aí Furei aqui Passei essa mangueira Olha aí Onde ela passa Olha lá Tá cheia d'água E rendei na mangueira do ar-condicionado Abre aí, tá vendo? Aí você gelava a mão com água gelada É outro nível, hein? Limpinha, velho Limpinha água Você tá doido? Vê aí, galera Mantenha o corotinho sempre cheio Na verdade Olha aí Na verdade Tem que de vez em quando Vim aqui E abrir Não precisa nem querer lavar a mão Só abrir aqui Pra deixar o coisão Porque Enche E aí pode ser que dê problema, né, Flaviano? Não é problema Se o ar O ar Hã? Tem outro espiro, né? Pois é Aí, galera A ideia é muito legal Vocês podem estar Usando aí na máquina de vocês também, ó Adeus ficar enchendo o corotinho E esse aqui Precisa de encher toda hora Ué, esse bicho já tá batendo Ali já? Eita, caramba Então agora eu vou ter que acelerar, hein? Valeu Um abraço Vou carregar um brutão aí Um abraço Um abraço Um abraço Meu, Maninho Sérgio, no comando aí, ó. O carregamento, com a sua quatro letra falada, toda enfeitada com sledge, topzera, certinho, personalizada, faz a diferença. Meu, Maninho, para o Sérgio, da Sérgio Máquinas, sempre com os melhores conteúdos, diretamente para você. Prefeitura Municipal de Machado do Oeste, Rondônia. Alô, galera, para todos aí do canal, galera de todo o Brasil, recebo aquele abraço especial do seu amigo, o Baianinho, e também do meu Maninho, o Sérgio. Curta, inscreva, compartilhe, e bora que bora. Maravilha! Oi, Maninho! Tão junto! Vai com Deus, meu brother! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. erros, manda um abraço pra criançada, pra toda criançada aí que acompanha os nossos vídeos, né, galerinha que pede pros pais colocar no vídeo de máquina e caminhão aí, ó muito feliz com todos vocês agradecer pelos 30 mil inscritos Deus abençoe a vida de todos vocês, me lembro como se fosse ontem a gente começando difícil, difícil não dava engajamento não tinha muitos inscritos e hoje a gente comemorando 30 mil inscritos no canal cara, só Deus pra fazer essas coisas e muito, muito, muito mesmo, gratidão a cada um de vocês, porque sem vocês nada disso poderia acontecer, né, estaria acontecendo e continua aí galerinha, ajudando a gente acompanhando a gente lá no Instagram também lá no Instagram, coloca lá Serginho Magnes segue a gente lá também vamos fazer crescer também a nossa rede social né, no Instagram tem, a gente tá no Facebook Instagram, Kawaii, TikTok sempre colocando aí sempre colocando aí conteúdos do trecho, né, no nosso dia a dia pra vocês na medida do possível, né não vai ser sempre que a gente vai tá é, colocando conteúdo tipo conteúdo diário porque a gente não tem tempo pra isso mas na medida do possível a gente sempre tá produzindo aí conteúdos do trechão aí pra vocês beleza? tamo junto Deus abençoe a vida de todos vocês vou finalizar o vídeo aqui porque eu vou eu vou pegar a máquina agora e vou dar um talento aqui pros meninos tempinho de chuva Deus abençoa que chova pra nós chuva é bênção de Deus e é isso aí, galerinha um abração a todos tamo junto Deus abençoe a vida de todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu! Tchau